O Presidente da República, João Lourenço, abordou esta segunda-feira, em Luanda, numa audiência com o Ministro dos Negócios Estrangeiros para os Assuntos Regionais do Catar, Mohamed Bin Awalfait, questões de interesse comum no âmbito das relações de cooperação. Mohamed, que veio a Angola na qualidade de enviado especial do Emir do Catar, Tamin Ebin Mohamed Al-Tamin, não prestou declarações à imprensa no final da audiência decorrida no Palácio Presidencial. A cooperação bilateral entre Angola e o Catar tem evoluído nos últimos anos de forma significativa, sendo os dois países importantes produtores e exportadores de petróleo e gás, áreas em que incide atualmente a parceria. O Catar tem a terceira maior reserva de gás natural do mundo, assim como reservas consideráveis de petróleo, com uma dívida pública baixa, contas públicas fortes e estabilidade política e social.